Seu 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 Minha Tchau, 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 tchau. Eu vou me acalhar Eu não vou passar a bola, não vai morrer Agora vai morrer Vai morrer Agora vai morrer Não, 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 não. Não se desculpe, não se desculpe. Hoje é a 1st de novembro, finalmente. We have stepped into novembro. Novembro has started. Ok, veja veja como o ano está terminando. E novembro has started. E hoje é a Karvachodh. So, happy Karvachodh to all those ladies who are celebrating. I am celebrating a Karvachodh. I am not so excited. I am so excited to be here. I am so excited. So, that's not an issue. But I have not done anything. I don't know what to do. So, I am so excited. So, I am so excited. So, I am so excited. I am so excited. So, I am so excited. So, we are having to work. We are having to work again. Now, I am so excited. We are having to work again. We are having to keep our hair pretty clean. So, now, I'm having to work again. That's why I am not a little old Firmish. So, this is going to work then. So, my hair is too much better. So, I will be... Eu faço isso e aí. Uma vez que eu faço isso, eu faço isso. Quando eu faço isso, eu faço isso. Quando eu faço isso, eu faço isso. Esse é o dia todo. Então... Então eu vou lá. Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Então eu estou desculpada. Eu não posso deixar tudo. Eu estava pensando assim.. Não sei se eu não sei.. E o que é isso? Eu já vi que só vejo a luz de luz e eu não sei que quando ele vejo depois de ver a luz de luz e depois de ver a luz de luz eu não sei que nada mas não sei que vejo a luz e eu não sei que as pessoas estão prontos e nós vamos ver o que é eu já fiz a parte de uma parte e finalmente ela já foi foi eu preenchei tudo isso ai que dee eu vou deixar aqui e eu que disse este posto está aqui mas depois a gente vai se mudar isso conseguia ser acrescentadas essa foi toda a seta você viu que soma era bastante viva minha cabra ela já viu o seu carado está toda a sua cabeça vai simbou Nicaul...Nicaul...Nicaul...Nicaul...Nicaul my scrunchie Nicaul...Nicaul...Eu acho muito as flores Eu não estou a abrir bruta porque ela ainda não, nunca saiu seams Eu fiz uma procura, minha simbua Ela precisa de montagem humanas Ela só fazia as mãos sebagai a minha simbua Simbua, você consegue de montagem de montagem Deve...Deve...Deve... Olha como ele está me atingindo, eu estou me atingindo, eu estou me atingindo, eu estou me atingindo Ei, ele vai ficar me atingindo, deixa eu atingindo Pega-a Ele está jogando, como se está Pega-a como se está Pega-a, pega-a, pega-a Olha, 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 olha o meu entriver Pega-a, olha, olha Pega-a 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 Pega-a, olha, 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 olha... Ele está jogando-a, ele está jogando-a Meu entriver, meu entriver Meu entriver Meu entriver Eu me senti Então, eu não tinha pensado, eu não estava trabalhando Para fazer uma coisa Para fazer uma aula, eu não escolhi Eu vou usar a nossa pente, porque o nome de Deus Eu estou fazendo uma coisa Então, eu estou colocando a nail paint, porque eu tenho colocado em Big Bazaar, mas não é uma marca de rinone. Então, eu estou colocando a single coat, mas eu já estou colocando. Então, eu estou colocando muito tempo, então eu vou colocando. Agora, ocasião, momento também, destino também. Então, eu estou colocando a nail paint hoje. Pronto, agora, eu estou colocando a nail paint today. Eu estou colocando a nail polish. Então, eu estou colocando também. Eu cobrou esteido também e passo a passo. Então, eu estou colocando a nail paint. mounted para cada dia propósito. Outro e essa é a máscara. Eu estou colocando muito muito a forma de fazer. Eu não tenho uma coragem que eu estou colocando em mago. Mas eu estou pensando que isso aqui se for a margaret. Mas não, o que eu tinha que ficaria livre em dia? Mas eu acho que não se pode ficar pronto. E minha não foi fecha. Eu não tinha que ficar fechado durante a noite até 11 horas. Às 11 horas. Eu acho que eu estou fechando o tempo de futebol. Eu estou em uma fase de futebol. Eu continuo a fazer o fim de futebol. E eu não tenho que ficar fechando. Eu só vou fazer uma aplicação imenso. Mas ele ainda não está aqui. Então talvez eu saiyo lá mesmo. Eu não sei quando chegar. Mas eu não sei. Mas se ele consiga em que eles estão aqui, eu aceitaria e eu não vou sair de a gente. Eu vou fazer uma aplicação imenso assim. Eu vou fazer com um maestro. Mas eu vou tratei antes. E eu veia Então, às vezes ele vai se sentar de volta para fazer um novo fruto. e a gente que fazia isso a gente que não conhece o tempo a gente que quiser e vamos fazer isso e vamos dizer que vamos ir embora se não é possível vamos ver o que vamos fazer o meu alquim é o que é? eu vejo que vou ter 2-3 minutos se eu tiver um tempo é tudo bem eu vou poder fazer isso É hora de comer. Simba está difícil de comer. Shizu também está difícil de comer. Não tem nada de comer. Ele não tem nada de comer. As pessoas acham que ele não está chegando. Então, Shizu tem um burrinho para o Simba. Para o filho de Chawal. So he's back And you know what he got for me Porque hoje eu acho que não ia comer Não ia comer Não ia comer So he's got biryani for me Chicken biryani Chicken muradabadibiryani He's got chicken muradabadibiryani For me and I said So he was like So yeah that's the case So he's got a chicken muradabadibiryani And he said So he's like So what? Eat it? What happened? I said I'm eating So he's eating So I'm saying Eat it I'm going to 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 see what I'm going to do Because I'm going to ask And I don't know But I don't know What happens Anyways I'm going to eat first I'm going to eat it This is Unda Unda biryani Unda biryani No Shubu Unda biryani Baba Shubu Is I'm going to eat it Because I'm going to eat it Because I'm going to eat it And I'm going to eat it So It's That's So I'm not going to eat it então você pode fazer issoabeira então então acho que essa é a romance mas eu tenho uma primeira Kerva Jotada e eu vou passar a minha primeira Kerva Jotada então ele tá preparado com uma roupa mesmas ele tá falando que ele tá falando olha pra ela e ela tá usando a roupa por mim então olha pra ele tá falando que ela tá falando com isso hã. Então, ele ficou aqui no caso não veio o mesmo que todos tomemos. Ele foi inserido que, por favor de todos todos os worse, peça por favor. Meu nome é pauta do bapa ou por favor. Se pegar mais por favor, peça. Então, enquanto eu fui ele bemrak, eu tenho que pedir um red red. O próprio office também, e hoje é um importante para agarr termos. Então, eu quero ter isto, então, eu quero saber também. Então, eu vou fazer coisas assim, eu vou pegar uma roupa com a roupa e vou pegar um uniforme, tirar uma roupa com cor de tal um 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 AYESA 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 E aí AYESA 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 Oh, oh, oh. Você está indo atrás de uma vez. Você está indo atrás de um lado. Simba, você vai beber uma coca? Simba, você vai beber uma coca? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente ataca a minha. Não sabe nada. A gente não sabe nada. Olha que foca. O que foca! O que foca! Faz fracasso! Meio, o que foca! Miro, o que foca! Faz fracasso! Faz fracasso. Não, não faça fracasso! Flau, faça! Flau, 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 vá! Então vai. como você consegue fugir olha como você consegue fugir nós temos muito chakma Fluffy Ball Fluffy Ball ele pediu todos eles precisam Fluffy Ball ele pediu 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 dente ele pediu ele pediu bando ele pediu ele pediu ele pediu ele pediu eu fui eu pus eu pus sabe se você olhe no Eu digo às vezes estou desesperada agora você vem na conversa Simba, você conheceu, ele vai te dizer qual a suíça tem? Chia Z μέ�� Por que você olhe no por que você olhe no Diz Tem que ir no Por que você olhe no Eu estou falando Eu não vou ter de perguntas Eu tenho um teto Deve ter que ter de pedido não se cortar em um pouco, depois da primeira vez que fazemos olha como amador eu vou deixar o charger como que você achou? como que você achou? minha criança não se achou como que você achou? como que você achou? como que você achou? não se achou? simba não está dando para ela Nós comemos que a mão dele está nos amarrancada, eu vou deixar meu aço com o meu aço de tirar de свои mãos Fizu, deixe-se de fazer esse chai Você gosta de thornar na pra frente? Não. Você gosta muito, Fizu. Fizu, como quer que você, se quer que você Me diga que nys? Ninguém se sente em você, você não pode me encherar emproof. Ei, Fizu! Não! No, olha só simbou. Não, eu não to Sahaja. Não, não, não tose. Fizu não, Fizu. Não, não, não. Não, não simbu Don't touch his ponytail Choo choo, meu filho Don't touch his ponytail Simbu, não Don't touch his ponytail Oh, meu chizu How do you feel so 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 Shizu 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 Shizui Hey simbu Then you take him back to his tif Kali Shaitani Simba badmash Kutik do Simba Shizu is too Where is it? Where is it? Shizu No Shaitani Simba shaitani You're going to get Simba Let's go Tchau, tchau.